Fala galerinha, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você está vendo esse vídeo Vou ensinar a vocês como é que ganha dinheiro, e ganha mesmo, tá? Vocês vêm aqui, ó, depois eu deixo o link na... Se bater tantos curtidos, eu deixo o link na descrição pra vocês Bater mil inscritas e mil curtidas, eu solto o link no próximo vídeo Vocês vêm aqui, ó Primeiramente, eu já fiz as minhas tarefas e tal Botou bonitinho aqui, ó Tarefinho aqui, você remata o produto pra chopper, beleza? Aí você ganha uma comissão Lógico que não é de graça, tem que botar um depósitozinho pra você ganhar mais Eu já consegui tirar a minha coisa já, vou mostrar pra vocês aqui, ó Relatório de registro saído Já tirei a minha coisa de hoje Agora, eu vou pra outro lugar aqui Que vocês vão ver Vocês vão se ligar agora Cadê a minha câmera? Aqui Ela acabou de fazer a conta dela agora, viu? Caiu pra testar, né? Então vamos fazer aqui, vamos ver se vai ganhar ou não Começa no VIP zero, né? Aí vem Espera Aí apareceu o produto, tá vendo? Pra arrematar, ó Você coloca certo Pronto Foi Primeiro Você vai de novo Certo Daí você vai fazendo Até Dar os 10 ali E pago Vou mostrar pra vocês aqui, ó Peraí que eu vou sair rapidinho aqui, ó Aqui, ó 76 reais aí Os 21 já tava aí 76 reais Que eles me pagaram Tá aí na minha conta Vou atualizar pra vocês verem, ó Tá aqui Eu vou deixar o link Se bater mil inscritos Mil coisas Eu vou deixar o link Com o Com o meu convite ali Porque sem um convite Não consegui entrar, entendeu? Aí é isso Só ficar fazendo isso Mole, 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 mole E tem o suporte no Telegram, galera Tem o suporte ali Que eles atendem lá Na hora Atende na hora Só chegar lá Até as 10 tarefas acabar Aí, já deu 20 20, 75 20, 75 Vamos pra mais um Certo De novo Olha, é só fazer isso aqui Todo dia se fazer isso aqui Você já tira uma meta boa Mas eu aconselho vocês Fazer o VIP zero O VIP zero Juntar o seu dinheiro aqui, ó E Botar mais 20 Pra você ganhar mais No VIP 1 Entendeu? Vou te mostrar depois ali Até vim aqui dar uma vez, ó Aqui, ó VIP 1, tá vendo? Tem que colocar 20 reais lá Quantidade de atualização Comissão, 20 reais Entendeu? Tá no VIP zero Tem que ir pro VIP 1 Pra botar 20 reais Pro VIP 1, entendeu? Mole Mole, mole, mole Em breve eu vou soltar os aplicativos Eu tô esperando só eles pagarem Tá no dia certo deles pagarem Quando eles pagarem Eu vou trazer pra vocês Aplicativos que pagam na hora Aplicativos que pagam na hora Pronto Acabou a comissão Acabou a tarefa Somados 23 reais e 25 centavos Como você só pode sacar Acima de 50 Ou espera pra dar o dia passar Aqui, né? Tá aqui, ó Qualquer coisa Você espera passar Os dias E faz a tarefa de novo Aí você vai lucrar Mais Dia 17 Aí você vai lucrar mais Quanto que passa? Como é mesmo? Não lembro É isso daí Você entra com 17 Fica com 23 Aí você vai aqui, ó Vai aqui, ó Vip Cadê? Você vem aqui, ó Cadê? Depois está Olha lá 20 reais é o mínimo Pix Você faz o coisa do Pix aqui E faz o Pix já era Certo? Até o próximo vídeo Valeu, galera Tamo junto Tchau